Uma placa retangular de lados 1 por 2 metros, 40 minutos de peso, desliza sobre um plano inclinado de 30 graus, sobre uma película de óleo. A velocidade da placa é 2 metros por segundo constante. Qual a viscosidade dinâmica do óleo? Se a espessura da película é 2 milímetros, então quer dizer que tem 2 milímetros aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? Como tem plano inclinado aí, a gente vai ter que decompor a força por causa do plano inclinado. Então, vou começar por aqui. Peso. Peso sempre vai apontar para baixo. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai traçar uma linha paralela ao plano e uma linha perpendicular ao plano. Como a gente vai precisar só da linha paralela porque ele vai estar descendo? Então aqui, o ângulo que está aqui é o mesmo que aparece aqui, ó. Ó. Essa linha é paralela a essa. Essa linha é paralela no plano? O ângulo não está aqui? Certo? Se o ângulo não está aqui, ele vai repetir de novo aonde? Ele vai repetir aqui, não vai? Então, se ele vai repetir aqui, fazendo alternos internos, olha ele aqui de novo, ó. Esse aqui é um ângulo de 30 graus. Então, decompondo ele aqui, ele vai ficar o quê? Esse ângulo não vai abrir? Toda vez que o ângulo for abrir, P, P, seno do ângulo. Se o ângulo vai fechar, fechou. P, cosseno do ângulo. Isso aqui serve também para aqueles exercícios de física que tem plano inclinado. Sempre essa daqui que vai descer o ângulo é cosseno. Sempre essa que vai estar perpendicular é cosseno. Então, se essa aqui vai descer e eu tenho um fluido aqui, o fluido vai querer segurar. Certo? Força da inicial. Então, não está em equilíbrio, não está em equilíbrio? Se está em equilíbrio como é que a gente escreve? P, seno de 30, menos a força tangencial, massa, vezes a aceleração. Só que como a velocidade aqui é constante, a aceleração vale zero. Sobra o quê? P, seno de 30, é igual a força tangencial. Quem que é a força tangencial? Mi, vezes a velocidade, vezes a área, sobre epsilon. A gente tem o peso, 40. Seno de 30, meio. O mi é o que a gente quer descobrir. Quanto que é a velocidade? Dois metros por segundo. Quanto que é a área molhada? Quanto que é a área molhada? Não vai molhar a cara da placa aqui, olha. Essa cara aqui, olha. Dois metros por segundo. Então vai ser um vezes dois. Um vezes dois. Quanto que é o epson? Quanto que é o epson? O epson é dois milímetros? Dois vezes dez a menos três. Passando para a meta. Então, mi é quem? Quarenta, vezes meio. Esse cara não está dividindo? Passa multiplicando? Dois vezes dez a menos três. Tudo isso aqui não dá multiplicando? Vai passar dividindo? Dois vezes um, vezes dois? Quatro. Aqui vai dar vinte. Dividindo por quatro dá cinco. Cinco vezes dois dá dez. Dez vezes dez a menos três? Dez vezes dez vezes dez a menos três? Como aqui é dez a primeira, aqui é dez a menos três? Vai ficar? Dez a menos dois. Dez a menos dois newton segundo por metro quadrado. E quando é zero, me engano é uma coisa. É uma coisa. Zero, me engano é uma coisa. Zero, me engano é um. Dez a menos dois. Acabou já. Beleza? Certo. Pronto. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Não tenho um. Seito. Seite te Turn de importar?atiê-se os quê? Uhut. Um segundo. O primeiro. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri